Música Então é isso aí mesmo, que eu tenho certeza Tá bom, mano Vai mesmo Vai se manifestar aqui, um só Então, mano Por enquanto é a melhor ideia que a gente tá tendo, mano Não tô pensando em outra coisa, velho Isso, vai conseguir capturar Thor, você vai com o Lucão, mano Faz o que a gente combinou, mano Você fica por fora Fica em volta ali, cobrindo tudo Mano, qualquer coisa de estranho que você vê acontecendo Você já entra atrás do Lucas Mesma coisa com você, gordinho Vai comigo, mano Qualquer coisa que você vê de estranho ali, você entra, velho Na TAM, mano Na câmera é 24 horas, velho Qualquer coisa que você enxergar também, você já manda pra gente, mano Galera, pra quem tá meio perdido aí Esse vídeo aqui é a segunda parte Da lenda do Operário Fantasma, galera No primeiro vídeo a gente veio aqui A gente espalhou umas câmeras Pra gente tentar descobrir qual é a entidade que está aqui nesse local Pra gente saber melhor com o que a gente tá lidando Só que, galera, até então Nada de mais assim aconteceu A não ser a câmera do banheirinho Que ela parou de gravar por algum motivo, né, Lucas? Ainda ali, né, ó Ela parou, mano, do nada Muito frio O Natan falou que antes de parar, né, Natan Ele viu um vulto, galera Em direção à câmera ali, não sei Ele viu um vulto por ali no banheirinho A câmera parou O Lucas, mano Ele foi lá pra religar a câmera, certo? Só que ele foi sozinho E foi num momento que aconteceu Tipo, eu acho que o negócio mais Tipo, como que eu posso falar? A aparição mais forte foi quando você entrou lá sozinho Pra religar a câmera, certo? Foi, mano Então a gente tá pensando aqui, galera Tão entrando num acordo que Essa entidade, ela só ataca Quando tem um alvo fácil Tipo, um alvo sozinho, Lucas Sozinho Então a gente teve a ideia, galera De separar E o Lucas vai lá pro banheiro Falando de acontecer as coisas com você Pode ser que volte a acontecer, não sei E eu vou pra casa, mano Tem a casa aqui Que a gente deixou a câmera gravando ali também Não aconteceu nada E vamos ver Se a gente é entrando sozinho nessas casas Aconteça alguma coisa Alguma coisa, né? Se a gente consegue capturar alguma manifestação dessa vez Isso mesmo, né? Então aqui a gente já decidiu Lucas vai pra lá, eu vou pra cá Mano É isso, velho Vamos ver Já vamos direto já Vamos direto, já vamos direto já Quando não cai enrolando Vamos ver se a gente consegue Contrar alguma coisa aí Bora Bora Bora, vai com você mesmo então Gordinho Mano, fica em perna Qualquer coisa, mano Não, demorou O octoco tá ligado aí, né? Tá Demorou Você também, né? Qualquer coisa Manda o octoco pra gente, beleza? É, então Foda isso aí, velho É, fica de perto Qualquer barulho, mano Que você escutar é diferente Que nem aquele negócio da porta Que caiu ali Você escuta outro barulho E você já entra ali, mano Porque pode ser que tenha alguma coisa ali mesmo Tá direto, né? Eu vou direto já Fica olhando lá de fora aqui então, Thor Aparentemente tá gravando ainda lá, velho Ó, os caras já chegou lá Vão, vão também, Gordinho Vambora Thor, vai entrar, viu? Vai lá, vai lá, vai lá Tem alguma coisa aqui? Tá aqui então? Ah, eu vou fazer isso aí então Eu vou ali dentro, mano Fica aqui, qualquer coisa, velho Você entra aqui também, mano Beleza, eu vou ficar meio que no redor Que coisa seria isso aí? Demorou Tem alguma coisa aqui nessa casa? Galera, essa porta aqui, ó Ela tava aqui, ó Essa porta, ela tava parada aqui E ela caiu do nada Tem alguma presença aqui? Nessa casa? Que isso, velho Foi no telhado, mano Então, foi no telhado, Thor Foi no telhado Ó o seguinte Ó, tá ouvindo? Dá uma olhada aqui embaixo Aqui no quartinho Vê se não é lá Parece que tá vindo de lá, mano Tem alguém aqui? Ó, galera, ó Ó, tô ouvindo barulho Ó, ó o clima O jeito que tá Ô, gente, a temperatura Tá descendo aqui de novo, hein, mano Fica esperto É você, operário? Nossa, velho O que que é isso? Se manifeste aqui pra mim Se você estiver aqui Nossa, velho O que que é isso, mano? Ô, Gordinho Você ouviu? Eu ouvi, mano Fica esperto, velho Ah, tá Fica esperto na câmera aí, velho Tá tendo muito barulho aqui Vê se você vê alguma coisa diferente Mano, até agora não tem nada, mano Vamos, aparece Mano, que que é isso, velho? Vamos, mostra a força Se você estiver aqui Nossa, mano Olha que é aí em cima do telhado Tem alguma coisa aqui, mano O que que é isso, que que é isso? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vem lá, vem, vem, vem Calma, calma, calma Nossa, mano Nossa, mano A porta, a porta caiu, velho Não tem nada aí atrás, não? Não tem, velho Caiu só A porta caiu em cima dele de novo, velho Consegue? Mano, vamos embora Levanta, vamos lá Machucou? Nossa, mano Meu ombro, meu ombro Meu ombro, meu ombro Tem alguém aí? Ai, meu Deus Quem estiver aqui, me mostra sua força Vamos Alguantinho Alphanel Alphanel O que foi, mano? O que foi? Oh Ô, Nathan Mano, olha na câmera aí, velho Ô, gordinho Acabou de voar um gradado em mim aqui, mano Alguma coisa aqui, velho Vê se consegue pegar alguma coisa na câmera aí O que foi, mano? O que foi? Mano, olha o negócio ali, velho Quase me acertou aquele ali, mano Sim, velho Tenta sair dele o mais rápido possível, velho O Lucas se machucou aqui E a gente tem que ir embora, mano Nossa, mano Pô, tá bom negócio Ai, velho Ai 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 Deixa eu ver como é que eu tô, Yuri Torre, pega a câmera aí, mano Pega a câmera Ai Vai, mano O Lucas tá machucado Vamos pegar, vai Que que foi, Nathan? Mano, o que 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 o Nathan tá cortando, mano? O que que você tá falando, mano? Mano, ele tá atrás de você, velho Ô, ele falou que tá atrás de mim, ô gordinho Mano, vamos sair daqui Ai 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 Ai, oi, oi, oi Ai, oi Oi, oi O que que foi, mano? O que que foi? O que que foi, mano? O que que foi, velho? O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu? O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu, mano? Cadê o... Cadê o radinho, velho? Cadê o radinho? Oi, oi Levanta, mano Oi, Yuri Oi, galera Oi, Yuri Levanta, mano Levanta, velho O que foi aqui, mano? Ai O que foi, velho? Ai, não sei, velho Olha que barulho Não sei, mano Você tá bem, velho? Você tá bem, mano? Toma, toma Ah, Nathá falou que ele tava atrás de mim Tá vendo alguma coisa Não tinha nada, velho Pega as coisas, vamos sair daqui Pega as coisas, vamos sair daqui Toma, toma, toma Consegue levantar, mano? Ai, consigo Coloca a câmera, você aí, velho Coloca aí Pega ali, velho Sai daqui, velho Sai daqui, velho Vai, vamos Solso, você tá bem, irmão? Eu tô bem, eu tô bem Oh, dá pra continuar, mano? Vamos lá Vamos lá O que foi aquilo lá, velho? Você tá bem mesmo, mano? Estou, mano O que foi aqui, mano? Você ficou desacordado O que tava atrás de mim, mano? Não vi nada, velho Mas não tinha, mano Eu já tava na porta, já, mano Eu não tinha nada Eu só escutei o barulho Eu já tava caído, mano Vamos lá Nossa, tá lá Nossa, tá lá Nossa, tá lá Nossa, tá lá Nossa, ficou desacordado Um pouquinho ainda, mano Comecei a gritar os caras Ninguém veio, mano Não consegui achar o radinho com você, mano Nossa, tá bem, tá bem, mano Nossa Nossa Ô, Yuri tá vindo aí, velho O que aconteceu lá, velho? Tá bem? Nossa, mano Vamos lá A porta, velho Calma em cima dele de novo O que foi aquilo lá, velho? Mano, ele apareceu atrás de você, mano Mano, eu não vi nada, mano Não viu? Nada, 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 velho Eu tava olhando pra trás lá Você falou, tipo, a primeira vez que você falou Deu uma interferência Tava dando bastante interferência Então, olha Eu não entendi, mano O Gordinho também não tinha entendido Aí depois falou, mano Tá atrás de você Olhei, não tinha nada, mano Nossa, aí depois o bagulho Desculpa lá, velho O que aconteceu lá, mano Só senti a hora que travou eu Tá ligado? Nossa, aí eu voei e apaguei, mano Nossa, mano Ele te jogou Deu pra mim ver a cena aqui, mano Você é louco Eu não cheguei a ver? Foi forte, mano Foi forte Pode cair de novo A porta Caiu em cima do ombro dele Falou Tinha outra porta lá, mano Nossa, caiu em cima do ombro, velho Em cima Falta o vídeo da gravação Vi, mano Nossa, tá doendo, mano Do jeito Você foi mexer na câmera? Mano, não sei Não deu pra mim ver o que derrubou Ali em cima dele Não vi nada Só vi que as coisas caíram em cima dele E pelo jeito que ele tá reclamando De dor Eu acho que deslocou o ombro Tá muito roxo o ombro dele Ô, mano Mas meu braço tá doendo pra caramba também, mano Acho que foi aquela pancada lá na parede Tá tudo sujo aí, mano As roupas Tá sujo, mano? Tá, mano Vambora, vamos sair disso aqui, velho Olha aí, vem a gravação lá A gente tem uma boa experiência, mano A gente vai ter que ir agora, mano Sentar e assistir todos esses vídeos aí, mano Porque, mano A hora que o Natan falou pra mim, Lucas Que tava atrás de mim Eu não vi nada, velho Eu vi, mano Tinha alguma coisa lá, mano Parecia ser o operário mesmo, tá ligado? Deu pra ver, mano Pela... O Natan tava vendo aqui no notebook, mano Então pegou só na câmera, mano Porque... Mano, eu olhando pra trás ali Eu não vi nada, mano Pô, vamos sair daqui Não, vamos sair daqui Depois eu não converso Vamos embora, então, mano Vai Beleza Vamos embora, então Vamos embora, então